E aí galera, nesse vídeo eu vou passar uma dica bem legal aí pra vocês Eu acredito que boa parte do pessoal que joga esse jogo não sabe sobre isso que eu vou estar passando aqui pra vocês Mas antes de mais nada eu vou primeiro ensinar sobre rankings de cavaleiros Principalmente para o pessoal iniciante aí que tem uma conta nova aí no jogo Então eu vou mostrar pra vocês como faz para um cavaleiro subir de ranking E o que acontece quando esse cavaleiro sobe de ranking E depois eu vou falar sobre essa dica Na verdade eu vou estar explicando aqui sobre um local do jogo Que boa parte do pessoal que joga acaba entrando nesse local e saindo despercebido Outros não prestam atenção basicamente por achar que não é algo tão importante assim Mas eu falo pra vocês galera que é bem importante sim o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Então vamos lá, eu vou explicar aqui sobre os rankings dos cavaleiros Essas estrelas que cada cavaleiro tem na sua foto Aqui você pode ver que o Saga tem duas estrelas grandes e uma pequena Aqui o Aldebaran tem uma grande e uma pequena O Fenrir tem uma pequena Isso significa rankings Como faz pra você subir de ranking? É bem simples, toda vez que você fizer Summon E você ganhar aquele mesmo cavaleiro que você já tem Ele vai subir de ranking Quando o cavaleiro chega no ranking 6 Ele libera as habilidades passivas Vou mostrar pra você aqui Entrando aqui no Yoga Olha só como vai estar aqui a área de habilidades passivas A primeira habilidade passiva vai estar liberada A segunda também vai estar liberada E a terceira habilidade passiva não vai estar liberada Porque está pedindo o ranking de cavaleiro 6 Então eu tenho que ter esse cavaleiro aqui com duas estrelas grandes Que foi o que eu acabei de falar aí no início Tem também cavaleiros que podem não ter rankings Olha só um cavaleiro que eu tenho aqui Que eu comprei no evento aí de PVP Que dava pra gente ganhar aí algumas medalhas E trocar pelo cavaleiro lá na área de troca Olha só, eu tenho o Aioria azul aqui E ele não tem nem uma estrela Vocês podem ver aí que ele não tem nenhuma estrela E também a habilidade passiva dele A única que está liberada é A1 A primeira habilidade passiva A segunda não está liberada Pede que ele esteja no ranking 3 Então ele deve estar com uma estrela grande A terceira habilidade passiva também não está liberada Então vai pedir pra ela, pra esse cavaleiro estar no ranking 6 É muito importante você ter aquele cavaleiro no ranking 6 A partir daí, aquele cavaleiro já se torna muito melhor do que ele já é E toda vez que você sobe de ranking O cavaleiro aumenta os status dele Aumenta os parâmetros desse cavaleiro Tanto pontos de vida, defesa, ataque Esses parâmetros sempre vão ser aumentados Cada vez que aquele mesmo cavaleiro for subindo de ranking Esse cavaleiro consegue chegar até o ranking 15 Então você vai ganhar várias e várias cópias Pra conseguir deixar o cavaleiro no ranking máximo No momento que estou gravando esse vídeo O ranking máximo é 15 Aqui em relação a essas estrelas Eu vou falar aqui sobre a estrela do... Pode ser a do Saga mesmo O Saga tem duas estrelas grandes E uma estrela pequena O que significa isso? Quando você tem três estrelas pequenas Essas três estrelas se juntam E cria uma estrela grande Essa estrela grande aqui significa ranking 3 O Saga tem duas estrelas grandes Significa que esse Saga está no ranking 6 E agora eu tenho outra estrela pequena Então eu somo 6 mais 1, 7 Então esse Saga ele está no ranking 7 Ranking 7 do cavaleiro Saga aqui E também galera é bem importante que vocês entendam o seguinte Quando você ganha aquele cavaleiro Ele vem no ranking 3 Pra ele subir de ranking novamente Você deve ganhar mais fragmentos daquele mesmo cavaleiro Sempre que o cavaleiro vai subindo de ranking Ele pede mais fragmentos Então você tem que ganhar ele várias e várias vezes Pra ele estar aí acumulando pontos Acumulando fragmentos Acumulando cópias do mesmo cavaleiro Porque a partir daí ele vai subir de ranking Isso varia de cavaleiro para cavaleiro É bem diferente O cavaleiro de bronze pede tantos fragmentos E um cavaleiro de ouro já pede outros tantos de fragmentos Então vai depender basicamente do estilo do cavaleiro Da saga do cavaleiro aí Espero que isso tenha ficado mais claro aí pra vocês Principalmente pra quem está iniciando o jogo Agora eu vou chegar a parte onde boa parte do pessoal aí não sabe Clicando aqui em bônus cavaleiro Vai aparecer esse esquema aqui Essa tabelinha aqui de rankings de cavaleiro Olha só Obtenha ranking total de cavaleiro de bronze A 140 Então você pode ficar pensando o seguinte Como você vai conseguir deixar um cavaleiro de bronze No ranking 140 Sendo que pro cavaleiro chegar no ranking 15 Véio Você vai ter que fazer muitos summons Pra ele conseguir chegar nesse ranking 15 Então é muito difícil E aí Como é que você vai conseguir chegar no ranking 140? Essa é uma pergunta Essa é uma dúvida Que boa parte do pessoal tem aí Vou explicar pra vocês agora Vou entrar aqui Passando aqui para o lado Você pode ver que é dividido Por tipo de cavaleiro Temos aqui cavaleiros de ouro Cavaleiros guerreiros deus Temos também o marina E eu vou explicar aqui justamente Os marina Como acontece aqui Temos o espectro aqui também Mas eu vou explicar o marina Você tem aqui ó Obtenha ranking total de cavaleiros de marina A 25 Então o cavaleiro marina Deve chegar no ranking 25 Pra você conseguir ganhar Ataque espiritual Para todos os cavaleiros Mais 200 Então quando você chega aqui No ranking 25 Dos cavaleiros marina Você aumenta o ataque espiritual De todos os cavaleiros Da sua equipe Isso é extremamente bom Mesmo que seja Um número não tão alto Mas isso vai fazer muita diferença Em uma batalha Vou voltar aqui Pra explicar como você consegue chegar No ranking 25 Dos cavaleiros marina Olha só Vamos lá Aqui Eu vou dar um exemplo Bem básico Aqui pra vocês Espero que vocês consigam entender Eu tenho aqui O Cannon Cadê? Olha só Ele tá aqui ó No ranking Ele tem duas estrelas Grandes Significa que Esse cavaleiro Está no ranking 6 É Ele está no ranking 6 Então eu vou Eu faço um sumon E ganho O Krishna Vamos dizer que eu ganho Esse Krishna Esse Krishna Azul aqui Que está no ranking 3 Ele tem uma estrela grande Então eu faço o sumon Ganho ele E ele vem com mais uma estrela grande Significa que ele vai pro ranking 6 Olha só como eu faço Você pega 6 Ranking 6 do Krishna E soma Mais 6 Do Cannon Então 6 mais 6 12 Assim você consegue subir de ranking Aqui No bônus De cavaleiros Então Você chegou no ranking 12 Mas ainda está baixo Você Vamos lá Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Olha só O ranking que você deve chegar É no ranking 25 Então você deve fazer vários sumons E se você tiver a sorte de ganhar Outros cavaleiros marina Você vai somando aqueles rankings Até você chegar no ranking 25 Se você ganhar o Bayan Se você ganhar o Krishna Toda vez que ele subir de ranking Faz uma soma geral dos rankings Dos cavaleiros marina E vai servir basicamente Pra estar subindo de ranking Aqui Nesses locais Então Toda vez que você Ganha cavaleiro lá Ele por si só Sobe de ranking E ajuda A subir o ranking Dos outros cavaleiros A aumentar os status De todos os cavaleiros Da sua conta Eu fiz um Um exemplo aqui Eu tenho alguns prints E vou estar mostrando aqui Pra vocês Como isso acontece Pra estar explicando melhor Aí pra vocês Olha só Aqui nos cavaleiros marina Essa imagem aqui Esse print que eu tirei Eu estou no ranking 24 Então Eu preciso de Um sumon Pra conseguir chegar No ranking 25 E assim Vou ganhar 200 De ataque espiritual Aí o que que acontece Eu fiz o sumon E ganhei o canon Então Eu vim aqui Para a aba De obtidos E aqui tem vários Rankings Que a gente Já conseguiu Completar Quando a gente Fez outros Summons Aí Porque isso aqui Acaba passando Despercebido Então você faz Summons Ganha os cavaleiros E nem observa Muito isso daqui Então vamos lá Aqui logo na parte De baixo Temos assim Obtenho Rank total De cavaleiros marina A 25 E está até Com uma setinha De exclamação Na parte de baixo Significa Que eu consegui Cumprir essa missão E aumentou Os ataques espirituais De todos os cavaleiros Em 200 Vou mostrar aqui Para vocês Como isso aconteceu Nos status Dos cavaleiros Vamos lá Aqui eu tenho O Aldebaran divino O ataque espiritual Dele está em 12.962 Antes De fazer o sumon Do canon Depois que eu fiz O sumon E consegui Cumprir aquela missão E aumentar o ranking O Aldebaran Foi para o ataque espiritual De 13.162 Olha só O aumento Que teve no ataque Não é um aumento Muito expressivo Mas é um aumento Que vai fazer Muita diferença Na sua conta Muita diferença Na batalha Principalmente Porque lá Nos status Lá onde Temos o ranking Dos cavaleiros Que eu acabei de mostrar Nos não obtidos Aquelas missões Que você vai fazendo Tem várias coisas Tem aumentar Ataque espiritual Tem aumentar A defesa espiritual Temos aumentar A defesa física Todos os status São alterados Quando você vai Ganhando outros cavaleiros Esse status Aqui em questão Essa missão Aqui dos marinas Ia aumentar Somente o ataque espiritual Então por isso Que eu estou mostrando Somente o ataque espiritual Dos cavaleiros Você pode ver Os outros status Estão todos iguais E dando sequência Aqui eu vou mostrar Para vocês O yoga vermelho Então Eu vi O Aldebaran Com a armadura divina Aumentou os status Do ataque espiritual Dele Agora eu vou mostrar O yoga vermelho Ele é um cavaleiro De bronze Olha só O yoga Ele tinha um ataque Espiritual De 6.315 Quando eu fiz O sumon Que ganhou o canon O ataque espiritual Dele foi para 6.515 Então já teve Um aumento Vou mostrar Outro cavaleiro Aqui Para mostrar Para vocês Que isso funciona Para todos os cavaleiros Da sua equipe Temos aqui O Fenrir Que já é Outro estilo De cavaleiro Olha lá Ele está aqui Ataque espiritual 24,869 E aqui o aumento Que ele teve Foi de 25.069 Então teve um aumento Em todos os status De ataque espiritual De todos os cavaleiros Da minha equipe Somente Quando eu ganhei O canon Que aumentou O ranking Daquela missão Eu ganhei um ranking Naquela missão Consequentemente Eu consegui aumentar Os status De todos os cavaleiros Da minha equipe Isso é bem legal Principalmente Para o pessoal Que tem uma conta Com vários cavaleiros Repetidos Porque Além de aumentar Os status Do próprio cavaleiro Que ele está subindo De ranking Também Vai aumentar Os status De todos os outros Cavaleiros Tanto Defesa Como Ataque espiritual Ataque físico E assim Sucessivamente Vai depender Basicamente Da missão Que você fizer Então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Foi basicamente Para passar Essa curiosidade Para mostrar Para vocês O que acontece Em relação A esses parâmetros Aqui Em relação A esse local De bônus De cavaleiro Boa parte do pessoal Não sabe Sobre isso Não conhece Como funciona Esse local Aqui E estou explicando Para vocês Espero que você tenha entendido E se você não entendeu Comentem aí Que eu vou estar tirando A dúvida De todos vocês Então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Valeu Falou Ah Antes de mais nada Comentem aí Se você já sabia Sobre como funciona Essa parte aqui De bônus do cavaleiro Comentem também Em qual ranking Os seus cavaleiros de bronze Está Porque olha só O ranking Que os meus cavaleiros estão Vou voltar aqui Só para mostrar Para vocês O cavaleiro de bronze Meu está no ranking 134 Provavelmente Só é De chum Toda vez que eu ganho Chum Eu estou aí Subindo de ranking Então O chum Está me ajudando Bastante Então é isso Valeu Falou E fui Minos de grifão Entraem em combate Para começar Esse seu desespero Todos vocês serão marionetes E se não convenham Brincar em primeiro Esse aqui é pura arrogância Que se injustifica E transbora poder Mesmo com a máxima precaução Ainda é pouca Faltitude Fala sofrer Senão celeste Representa a fúria Se tiver coragem Eu encare de fato Juiz do inferno De lá o mais temido Pesadelo de todo santo Dourado Destruir Humilhar Perseguir Derrotar Todos aqueles Que o Lorde Ares Pretende vir desafiar Com paixão Coração Remoção Demonstrar Não espere que isso venha De mil Pois se feito Paraniquilar A flor mais rara E linda do inferno Será encontrada De nome Pandora Tipo a caixa Que edita nas lendas Você nunca sabe O que encontra agora Sorriso meigo Do que te engana Espanja sinais De pura compaixão A bela farsa Na primeira chance Irá torturar O seu corpo no chão Leal a Hades É sua tarefa Cuidar do despertar Do imperador Aos aliados Demonstra ternura